Até agora, até um apartar, mas vai tempo, olha aí, o de lá já é, já tem algumas brigas ganha este carro, o legão chegou por agora, não tem, olha o rolo, oi, vai lá para vocês, viu turma, não é qualquer coisa que aparta também não, olha lá, e é perigoso, viu, não tenta dar um